Já foi, eu vou mandar pro THN na funk, ele vai postar É o RF3, tá? Eu vou mandar lá pro Kelvin Lopes Eu vou mandar pra todo mundo lá, até a platinha eu vou mandar, manda platinho Ela senta, senta, senta pros menor da internet Ela senta, senta, senta pros menor da internet Essa piranha é viciada em boquete Essa piranha é viciada em boquete Toda rapaziadinha que divulga música no canal aí Alá, o Emerson, o Detone, é nóis que tá Tamo junto pesadão, os moleque lá Os moleque que posta vídeo no YouTube Os moleque como, e aí Fabio, e aí Roger, tamo junto Esse é o Pique, e aí Gui Funk Sano E aí toda rapaziada, estranha e sorriso, é nóis que tá Essa aqui vai especialmente pra toda rapaziada do YouTube Toda rapaziada, todos os parceiros Ela senta, senta, senta pros menor da internet Ela senta, senta, senta pros menor da internet Essa piranha é viciada em boquete Essa piranha é viciada em boquete Ela senta, senta, senta pros menor da internet Ela senta, senta, senta pros menor da internet Essa piranha é viciada em boquete Essa piranha é viciada em boquete O nome dele é fácil, tá? F3 Já foi, eu vou mandar pro Thalentona Funk Ele vai postar, é o RF3, tá? Eu vou mandar lá pro Thalvin Lopes Eu vou mandar pra todo mundo lá Até a platinha eu vou mandar, vou mandar pro latinho Ela senta, senta, senta pros menor da internet Ela senta, senta, senta pros menor da internet Essa piranha é viciada em boquete Essa piranha é viciada em boquete Toda rapaziadinha que divulga música no canal aí Olha lá, o Emerson, o Detone, é nóis que tá Tamo junto pesadão, os moleque lá Os moleque que posta vídeo no YouTube Os moleque como E aí, Fábio E aí, Roger Tamo junto Esse é o Pink E aí, Gui Funk sano E aí, toda rapaziada Estranho e sorriso É nóis que tá Essa aqui vai especialmente pra toda rapaziada do YouTube Toda rapaziada, todos os parceiros Ela senta, 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 senta pros menor da internet Essa piranha é viciada em boquete Ela senta, senta, senta pros menor da internet Essa piranha é viciada em boquete Essa piranha é viciada em boquete Ei, Dave, São Alves, tamo junto Esse é o Pique, Bonila Azevedo Especialmente pros brother que fecha de verdade No tipo compra, o New Beach, o New Beach tamo junto de verdade Ela senta, senta, senta pros menor da internet Essa piranha é viciada em boquete Ela senta, senta, senta pros menor da internet Ela senta, senta, senta pros menor da internet Essa piranha é viciada em boquete Essa piranha é viciada em boquete